Eita, começando mais um Arraial Começando mais um Fora Eita, 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 começando mais um Fora Amor e Alexandre com a gente também Tá bonito Segura o mané Alô, mina, pedra preta Tá exovindo-me Cadê o Zé Preto e a tropa? 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 Se inscreva no canal Olha a Mauri de Minas, rapaz, ele tá atento, segura a Mauri Me diz Zé Preto, também tá atento, Zé Preto chega já Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita rapaz, direto da Magana, que local da exposição de animais A exposição de bode, né? De bode, cabra Tem um concurso leiteiro Olha, dá pra fazer negociação por ali Vai chegando, viu? O torneio de baleadeira também Daqui a pouco vai acontecer o torneio de baleadeira Olha, eu já fui bonês Vamos até seis e meia, sete da noite com o nosso Arraial Hoje a noite aqui tem Leidinha Santos e tem Mandacaru Capibaribe Ontem foi a chefe, rota nas bases, sinésio da Magana Olha, rapaz, teve aqui ontem Gedeão! Olha ele ali, rapaz Vamos prosseguir em nome de Alta Elétrica Manas Carol, Manas PP Rua Segredo Campo, 136 Telefone 3731-1911 Supermercado, Dona Liga Sourde, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, padaria Tem um caixa aqui Correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Você recebe o auxílio Brasil Você paga as suas contas, né? Lá no supermercado, Dona Liga Lá no abrigo, João Pereira de Abreu Telefone 3774-0001 Tintas, que mil são tudo para a serigrafia Rua Bom Jesus, 139 Telefone 3731-15-1912 Lá em Caruaru, seu Jota do Acordeão Luizinho do Amazê, estivem cereais, joga mineral Rua Bom Jesus, 142 Telefone 3731-1772 Luizinho tá sofrido O Norte perdeu no final de semana Tomou uma da boba em seu toimpa Esqueceram, foi Luizinho? Ô Nenê, manda dele não Tu tá no mesmo bar Vem a tecidos especialista em brilhinha Próximo, moda e filtro Preço baixo aqui Na rua Doutor Silmonteiro 11, telefone 3731-2832 No centro Gil Damaral, Isa Guerreira Viva Mediana Ronaldo Um abraço também A Luciana Mello Oscar tem aí, chegando Madeireira, pau Brasil Eita, rapaz Deixa eu falar aqui da Madeireira Pau Brasil Madeiras em geral Teila e Cimento Portas Na PS 160 A Brita Bela Vista Ali em frente A Grande Universal Rei do Deus O Fone Zap Filhão da Madeira 9, 9, 6, 3, 4, 6, 5, 4, 4 Açougue São José Carlos Com qualidade e preço bom No açougue Pública Cotiga do Norte Com a mala velha de Jano Disque entrega 9, 9, 7, 4, 3, 6, 9, 10 Zé Filho Tacuari Tinga Do Norte E ação Olha aí LM Construção Tudo para construir Reformar Matriz elétrica Cedrálicos Abril José Joventino da Silva Próxima igreja Em Pão de Açúcar O Fone Zap Luciano Márcio Tá lá Comandando tudo 9, 9, 6, 0, 8, 7, 8, 11 SN Frutas Frutas em geral Fresquinhas Com preços De distribuidor Central de Feiras De Santa Cruz Caparimba em frente Ao açougue A entrada do açougue ali E na vinha principal Santo Agostinho Próxima farmácia Conecta e Sandro 9, 9, 2, 0, 1, 50, 98 Ao Fone Zap Eita Domíncia Domíncia Cida Domíncia Rodecida Maceio Abraço João Januário Tecidos Malhas Moletons Ribanas Colas Desilustrados Rua Doutor Cis Monteiro 44 Telefone 3731 10 43 Também com a gente Farmácia Nova Vida Didi Sua saúde renovada Nova Vida 29 de dezembro Em frente A igreja Grosstavon Vereador Nego Zé da Cobra E se eu estiver na cultura Nordestina Alta elétrica Caparimba Bataria As peças Originais Para a turma Pata elétrica Do seu carro Técnico Responsável Zé de Arthur Tudo no cartão De crédito Rua Mano Ante Da Paixão Próximo Batalhão Telefone 3731 13 17 Eita Olha O canal do Youtube Lugares que eu ando Nosso amigo Bento Está comandando também Está aí Inácio também Está fazendo suas piruetas Lugares que eu ando Bento Santos Trabalhando Divulgando Divulgando As feiras De gado De balde E puréfa E está por aqui Namagando hoje também Vamos lá Bento Tudo certo Não é macho aí É tão viva Tu e morrocão Boa tarde Mané Estambim Boa tarde Boa tarde Boa tarde O nosso amigo Trina dos oito baixo Esse é o Paulo dos oito baixo É os dois reis Ali né É isso aí Eu estou aqui Só mandando Ver por aqui afora É isso aí Vamos mandar malu Para o nosso Bom, Dedé do Do carro de sonho Já está por aqui Dedé do triângulo Também está por aqui Mandando um alô Para o cumpadre Miro É isso aí Baiana Isabel Está por ali também Dona Zezé Aquela turma toda Por ali também Nalda Também está por ali afora Vamos embora Mandando um alô Pessoal lá na Bahia É Kelly Julinha Guilherme Ciso Estão todos assistindo a gente Não é Julinha É essa turma aí Eles estão assistindo a gente Lá na Bahia No Riacho dos Pais É isso aí Vamos embora de forró Mandar um alô Para o nosso amigo Tom Catanha Dona Nelma Tom Catanha não Tom Catanha tem o costume De falar numa faquinha de serra De cortar pão Eu não mando alô Para ele não Eita Neto É isso aí Vamos embora Teixeira Alô Joel Feitosa Fica tranquilo aí Macho velho Bora Bota força Vai compartilhando Bora Ronaldo Ambulância Música Tá bonito Música O sol tá tendindo hoje de cante A hot five Hot 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 Música 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 Arrocha Arrocha manão Arrocha manão Arrocha manão É na badigana É na badigana Alô, José Silva, Tadá Marilene Silva, Nizinha Lima Alô, Luiz Anjos, Sintra Alô, José Silva, Nizinha Lima 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 Segura a premiação Alô, José Silva, Nizinha Lima Alô, José Silva, Nizinha Lima Vem que embora, boy Que vai começar o sorteio, não O concurso de baleadeira Traz tua poteca envenenada Alô Edinho Lima Alô Taquaretinho, vai Edinho aí Vai Dona Isabel Bora Bill Alô Edinho Lima Tem que aguentar Bora fazendo a inscrição para o concurso de peteca Lá na câmera Cinco pedras, dez reais Música Segura Vai compartilhando aí Pra encher o Norteste Bodegana A Ex-Bogana Santa Cruz do Caparei Vem que na manhã Alô Gisele Silva Alô Helena Ferreira Essa vai pra Zouzou lá no Pará, né? Nosso amigo Jairinha Perfeito Aí, senso Cesso do Pará Tá muito bem Aí, senso Alô Maru Alô Maru Sabonete Alô Maru Alô Maru Alô Maru Alô, Valtinho, aí na Avenida Seba Falta Edmil Alô, Adriana Souza Alô, Valtinho Silva Alô, Valtinho Silva Alô, Valtinho Silva Alô, Valtinho Silva Lugares que eu ando é o canal Aí dentro Aqui na Espadana Eita, jaca de bastão, menino Alô, Helena, Tomás, Heleninha Esse é o Mané Estambi, viu Eita, jaca de bastão 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 Oh, oh, oh Eita, jaca de bastão 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 Abicentivando a cultura nordestina Alta elétrica, capari, bateria As peças originais Para toda a parte elétrica Do seu carro técnico Responsável, Zé de Arthur Tudo no cartão de crédito Rua Mono Monteiro da Paixão Próximo ao batalhão Telefone 3731-13-17 Também com a gente Vereador Zé Boi Presenciação Silva Moraes A Guerreira Eia Tecidos Especialista em Brilhinha Profissional Moda e Filtinho O preço baixo aqui Rua Doutor Ciro Monteiro 11 Telefone 3731-28-22 Do centro Luizinho do Armazém Estíveis Cereais E água mineral Rua Bom Jesus 142 Telefone 3737-72 Tintas que mil São tudo para a serigrafia Rua Bom Jesus 139 Telefone 3731-15-42 E filial em Caruaru Olha rapaz Deixa eu lembrar Aqui a auto elétrica Bela Vista Bateria Trouxe para casa Motos e conceitos Em toda a parte elétrica No carro Boa Vida Bela Vista Noito 7 Curval das Baterias Eita Alexandre Cardão Vereador Caetano Motos É cultura da gente Comércio Alvieira Distributor exclusivo R1 Texto A melhor poliamida O V do Brasil Microfone poliamida Microfone poliester Foi de poliester Rua Secretão 136 Também tem Malhas Carol Tem Malhas PP Telefone 3731-1911 Supermercado Dona Lica Açougue, frutas, verduras, frinquedos, alumínios, padaria Tem o Caixa aqui Correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Onde você paga suas contas Recebe o Auxílio Brasil Supermercado Dona Lica Correspondente da Caixa É Fica ali na Avenida João Pereira Abreu Telefone 3759-0001 Dona Lica E aí, rapaz Presta atenção SN Frutas Frutas em geral Fresquinhas com preço de distribuidor Central de Feiras em frente A entrada do Açougue em Santa Cruz Caparib da Via Principal Santo Agostinho Próxima farmácia Corneta e Sandro Fone Zap É o 99201-5098 LM Construção Tudo para construir e reformar Matriz elétrica Central de Conselho Na Avenida José Jovem Tenho da Silva Próxima Igreja de Pão de Açúcar Luciano Márcio Está lá comandando tudo Fone Zap É o 99608-7811 Madeireira Pau Brasil Alô Léo da Madeira Madeira São Geral Telefone Cimento Portas PS 160 A Avenida Bela Vista Em frente à Igreja Universal Do Reino de Deus O Fone Zap De Léo da Madeira É o 9 9634-6544 Rola, Manoelago Deixa eu lembrar Que é açougue São José Carnes Com qualidade e preço bom Lá no açougue Punta Cótica do Norte Mala Velha de Jane O disco entrega O 9 974-369-10 Com Zé Filho Também Sabendo como funciona O traçado lá Né, Zé Filho De Mala Velha de Jane Ele pede a carne A carne chega na casa dele É, né Zé Filho Zé Filho Sabe de tudo aí Um abraço pra vocês aí Itacoara e Tigre Olha hoje tem forró Hoje é no bar de Pioi Não, é hoje não Não, o Sinésio tá de hoje a oito É, de hoje a oito No bar de Pioi Sinésio da Magana Os Maganeses do forró Zusa de manda saia hoje Tá lá no Salobro Do Brás da Madeus De hoje a oito É na piscina E manda saia Fala treino dos oito bar Opa, boa tarde Teixeira Boa tarde Dedé Boa tarde a todos Um abração pra quem tá assistindo o programa É, pro pessoal da internet E aqui quero É, com o Padre Ed Terezinha E Dalva de Oliveira Também É, e nosso amigo Quero mandar um abração pra nosso amigo Nildo Eu não sei quem é Nildo É o vaqueiro chupeta É, aquele que chama o gado da baiana E pra ali já tá mandando essa tambinha É nosso amigo Paulo dos oito baixo Baiana Isso, ó E aqui eu vou Eu vou mais amarelinha Acunha Soltrana 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 Eita, Luciane Silva, Alisson Taê, eu tô disputando o dia, eu tô na Nova FM, ao lado de Capilé da Palestina, um abraço Alisson, 91, 10 horas da manhã, segura! Fala, Negudinho! Eita, José Lu! Eita, Dona Tereza! Vai arrumando uma sombrinha aí, viu? O solzinho tá tenido hoje! Eita, Dona Tereza! Oh, tá rabufado em bom! Sinésio da Madonna tá ali! Verdão! Verdão! Fala, Vino! Segura, Zé Gomes! Alô, Elza da Silva! Dona José! Alô, Elza da Silva! Alô, Elza da Silva! Hoje o povo tá longe! O sol tá arretado hoje! Vai ter o concurso de peteca já já, viu? É de baleadeira! Finésio da Madonna tá no elegância da gota hoje! Viva! Rolla! Obrigada! Eita! Alta o treino, segura! Fala Laílza, Laílza Alves, minha prima! A lecida da galinha lá em Pão de Açúcar! A lecida da galinha lá em Pão de Açúcar! A lecida da galinha lá em Pão de Açúcar! Fala Misael! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Segura a pesquela E o povão chegando, a Lonice Clóvis E o povão chegando, a Lonice Clóvis Eita, obrigado treina dos oito baixos, treina da concertina Olha, sábado é lá no Bandeira, Bar de Molungu Dito, frequenta bem lá, conhece bem lá onde é A estrada tá boa, né Dito? Vamos embora, sábado que vem A Belar chegou Sei que Salatiel chegou Jean Amorim, um abraço Vamos prosseguir em nome de Madeireira Pau Brasil, seu treina Isso aqui, vamos abraçar Para nosso amigo Zé Preto A Pedra Preta, Zé Preto também Ele ali É, material elétrico, hidráulico também Tudo, 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 tudo ele tem lá Material de construção em geral Na abrigo, José Jovem, trino da Silva, próxima à igreja Pão de Açúcar O Fone Zap de Luciano Márcio Rua Tô Tocinho, Roteiro 44, o telefone 3731-1043 Farmácia, Nova Vida, Didi, sua saúde renovada Abrindo, 29 de dezembro, em frente à igreja Gustavo Vereador, amigo Zé da Coab, incentivando a cultura nordestina Alta elétrica, caparei, baterias, peças originais, produtora, parte elétrica do seu carro Técnico responsável, Zé de Arthur Tudo no cartão de crédito Rua, amor, museu da paixão, próximo ao batalhão O telefone Zé de Arthur é o 3731-1317 Vereador Zé, bom em presenciação Alta elétrica, Bela Vista, baterias, peças, peças, motos e conceitos Em toda parte elétrica do seu carro Abrindo, Bela Vista, meio do sete, com volta às baterias Zúzio de Mandacé, toca farro hoje no salobro do brejo Vereador Caetano Motos, é cultura da gente Comércio Alvieira, distribuidor exclusivo R1 texto A melhor poliamida ver no Brasil Micrófone poliamida, micrófone poliéster, fone poliéster Marascarol, PP, também tem lá Comércio Alvieira Rússia Grecampos, 126, telefone 3731-1911 Supermercado Nolico, açougue, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, padaria Tem um caixa aqui, correspondente bancário Da Caixa Econômica Federal Lá você recebe o auxílio Brasil Lá no supermercado Nolico, você paga as suas contas Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001 Cinto Marais, a Guerreira Tem a tecidos, especialista em brilho Linha profissional, moda e filtro, preço baixo aqui Rua Doutor Silvio Monteiro 11, telefone 3731-2862 Do centro Luizinho do Armazém Estíveis, cereais, água mineral Rua Pujaz, 142, telefone 3731-1772 Alô Tiago, filho do Luizinho É, o Nato perdeu de novo Tintas que mil são tudo para a centrografia Rua Pujaz, 139, filhão em Caruaru Tá chegando agora Sinésio, tu toca de hoje a oito, né Sinésio? Lá no bar do Pioi De hoje a oito, Sinésio Amagana, os magnésio do forró Lá no Pioi Fala, Paulo dos oito bar Bota a Teixeira Bota a todos meus amigos aqui de Amagana Acima e debaixo Meu amigo Mindo lá do Pindulado Amar do Pindurão Amarie, cadê Amarie e Mindo? E a todos os safaneiros Mané, Trambinda, Dona Baiana, Trena Todo o safaneiro que chegou por aqui Vamos forrózinho, né? Vai chegar o safaneiro que tá molestado Tá com o pau Fala, Cícero Pintor Alô, Maronês, é a Neide Rosiane Ramos Josiane Pré Silva Bota a Teixeira Alô Ivan Matin, ele veio na elegância da mulasta hoje É aqui na Magana, a realização da associação 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 É aqui na Magana, a realização 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para a ponta! 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 E... E... Para a ponta! Para a ponta! E... 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 Minha sanfona, minha voz e meu paião Esse meu chapéu de couro e também o meu gibão Vou pegar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus e Luí, rei do paião Vou pegar tudo, dar de presente ao museu É a hora do adeus e Luí, rei do paião Vem amor, vem cantar Pois seus olhos estão querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante que a dois Minha sanfona sente de meu peito gemendo Vai machucando, saudade de amor vai morrendo Quanto mais chora, entrega o dominho ao amor O teu gemido te faz me almoço a dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos estão querendo chorar Deixe as mágoas pra depois O amor é mais importante que a dois Minha sanfona sente de meu peito gemendo Vai machucando, saudade de amor vai morrendo Quanto mais chora, entrega o dominho ao amor O teu gemido te faz me almoço a dor Ei, continuando com o Arraial Vamos fazer um shotinho bem gostoso Quero ver todo mundo balançando, tá bom? Um shotinho de Flávio José, quem não gosta, né? A saudade faz parte de quem já morreu De quem ficou sozinho E quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade passou e varreu e deixou Vazio em tanto rio Colocou mais de fio do que fomos na porta do meu coração Quero ter de saudade de quem me fez bem Isso que eu sou bem, não trouxe nada de bom Não traz felicidade gostar de alguém Que não sou o que me dá Eu só quero não dengo Me chame de amor No sopro de anjo Me faça dormir Se a casa algum dia Eu te esmago e parto e me peça pra vida Posso até suportar Saudade sua Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por causa do amor É só você chica Pra vida ficar bela Tua lenta aquarela e tapada e pintada com lápis de cor Tua lenta aquarela e tapada com lápis de cor Tua lenta aquarela e tapada com lápis de cor Tua lenta aquarela e tapada com lápis de cor Tua lenta aquarela e tapada com lápis de cor Tua lenta aquarela e tapada com lápis de cor Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber de onde eu que vou fazer Só tenho uma palavra para lhe dizer Que eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fiquei certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fiquei certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vem quem aguenta É, bate a ela Chupa o manga Preveu, boy Coraninha, né Antalé, Revaldo Todo mundo Digo onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Que foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Que eu vou embora Que eu vou embora Digo onde foi que eu errei Que eu errei Aonde vacilei Não queria poder viver sem mim Quanto cuidado, quanto mimo Quanto dengo Cada dia mais Crescendo Dava gosto de se ver Até parece transição de pensamento Você ligava pra mim E dava eu pensando em você Você dizia que me amava e mentiria Que jamais em sua vida Gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A tudo bem querer E não queria poder viver sem mim Quanto cuidado, quanto mimo Quanto dengo Cada dia mais Crescendo Eu dava gosto de se ver Até parece transição de pensamento Você ligava pra mim E eu estava pensando em você Digo onde foi que eu errei Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Quando rouca o feró de um ferro pipa Cobra a força do aboio de um vacanho Quando o gado berrando no terreiro Me despede da vida de um fião Quando o verde está puro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza sem que viver no sul E morrer de saudade do sertão Não sei que a chuva é pouca E o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Cercando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão E eu pensei que tivesse resolvido Essa forma de vida tão metonha Mas ainda me mata de vergonha Os furrais e os coronéis com as cifras E eu pensei nunca mais Sofri de seca no nordeste do século XXI Onde até o rosto roxo de um anu Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca E o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Cercando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais santo que o nordeste No instante se cobre de fartura Quando força total a agricultura Pra frotar a folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Só pra foto e falta competência Dá tirada das cacimas da ciência Água doce enregue a plantação Eu sei que a chuva é pouca E o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Cercando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eita, Teixeira! Chegou, meu velho! Eu pensei que eu já tinha visto muita coisa Mas tem um narrador de campeonato de peteca ali, rapaz É uma vibração da fé agora Acabou! Acabou o campeonato? Acabou o torneio Já tem campeão na área Já tem campeão? Um narrador Só que o estado de escuta, rapaz Parabéns a tu que tava narrando aí Campeonato de Stilingue Bora, Zefinha! A Cunha Catanha É de Jair Nilson, né? Alô pra boneca de pão! Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou me esvaiar Quando o mês de junho chega Eu vou, eu vou me esvaiar Eu vou brincar de roda Eu vou, eu vou horror Eu vou me esvaiar Eu vou me esvaiar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou raiar Em mil, não sei, eu vou me enxergar Apenas tantos, elas, onde as, elas, 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 elas É de Jair Nilson, né? Eu vou, eu vou amor Eu vou, eu vou me esvaiar Fernando Kalisto, segura É de tarapã na boca, quando eu olho pra você É de tarapã na boca, quando eu olho pra você O meu coração curta, logo acelerada, doido de prazer O meu coração curta, logo acelerada, doido de prazer Tem dó de mim, não faz assim, te dói demais Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre meu Tua estrela, preto e centro do teu céu Vem pra o meu trato, seu ferro, vem pra o meu colo, chama é bom Me dá um beijo, meu desejo é te amar Oi, colonel do piso Oi, segura Pode dançar, não faz mal não, poeira de forró É uma poeira santificada A cunha Oi, segura Bora, Zerna Colume da fogueira, numa noite de forró Fechão, chão e pó E ânimo com estrela, no azul do arrebó Paixão acesa como a luz do sol Colume da fogueira, numa noite de forró Fechão, chão e pó E ânimo com estrela, no azul do arrebó Paixão acesa como a luz do sol E ânimo com estrela, no triângulo a noite inteira Amor aceso no meu coração E ânimo com estrela, na saudade derradeira Amor que vai ao céu em um balão Oh, meu balão Na solidão, na solidão desse luar Olha, Zerna Nossa alegria é ver, eu vou sentindo Oh, 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 oh Ei, oh, oh Mas só meu poço, que o forró já começou Oh, 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 oh Ei, oh, oh Mas só meu poço, que o forró já começou Alô, sargento Beto Lá em Pão de Açúcar Beto Sul O baile lá na roda vai até o sol raiar A casa tava cheia, ninguém podia entrar Tava com a moça, usa aquele boliço Mas o safoneiro só tava isso Aí, Pézão Pézão Augusto Maia Pézão Maia, ó ele de novo aí, Pézão E me visitando alguém vinha pedir pra tocar O safoneiro ria Querendo agradar É que a safona tinha qualquer grito Mas o safoneiro só tava isso Tá vendo? Pézão Gaia, ó ele de novo Parra, parra, parra Parra, parra, parra Parra, parra, parra Parra na danceteria Parra, parra, parra Parra, parra, parra Parra, parra, parra Parra na danceteria Quero ver Parra, pai é um porcaria na multidão Quero ver Me cantar com minha alegria no salão Vou pegar você, meu bem Balançar, até coçar Compostar o meu camcote e o teu pescoço tirar Quero dar minha cabeça, o teu ovo fugirar Até eu virar de caderno Quero ser seu palco Porra, porra, parra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra na danceteria Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra na porrotaria Lugares que eu ando, é o canal Segura dentro Direto da bagana Bandeira chama de hora que eu quisesse Escutar comigo perto e balançar meu papai E se tivesse um encontro, uma rima, um dueto, uma clima Pra que eu fosse um cantador Mandei buscar também por meio da viola Solidão, minha lua nova, pra esportar meu penado E uma estrela que tivesse, faz o tema Passar do meu segredo, lá no céu poder cantar Viola, 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 viola Dá o tom pra dizer meu toque Viola, parceira, viola Namora, me chora, com prova de amor Viola, parceira, viola Namora, me chora, com prova de amor Minha viola, quero tua companhia Pra fazer a trivistia nesse mundo de missão Vou contar aos quatro tempos Que eu tenho meu toque e eu sou o sofredor Enquanto a vida me consola, me consola E o repito da viola faz pra não querer Uma estrela, vou cantar os quatro tempos Ela no céu poder cantar Viola, 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 viola Dá o tom pra dizer meu toque Viola, parceira, viola Namora, me chora, com prova de amor Viola, parceira, viola Namora, me chora, com prova de amor Passa a saideira, cumpadre Vá! Vá, Paulo de Vigário Alô, Paulo de Vigário Oh, oh, oh! E o forrozinho bom parece cair do céu Lá em serra talhada na fazenda São Miguel E o forrozinho bom parece cair do céu Lá em serra talhada na fazenda São Miguel As cabocas atanejam molhadinhas de suor E sofreu o homem de sede, e o chão levanta a pó E o chão levanta a pó E a mãe se ouvia, e a criança que eu queria Eu me entendi melhor E o chão levanta a pó E a mãe se ouvia, e a criança que eu queria Eu me entendi melhor E o forrozinho bom parece cair do céu Lá em serra talhada na fazenda São Miguel E o forrozinho bom parece cair do céu Lá em serra talhada na fazenda São Miguel Lá em serra talhada na fazenda São Miguel E o forrozinho bom parece cair do céu Só raiar Quero ver amanhecer o vento Deixa o dia clarear Perdoeira nessa brincadeira até o sol raiar Vim de tão longe pra ficar contigo Pra ficar comigo viesse também Deixa o forrozinho, manhãzinha Hoje tu és o vinho e eu sou teu, meu bem Soca no peito, coração no peito Tá tendo esse jeito a grande emoção E sua mão matar essa saudade Felicidade e da tentação Sua mão matar essa saudade Felicidade e da tentação Aí pescoço vai num berra aí não, viu Oi Daqui a pouco tem dota do acordeão Dota de taboca Segura a cantanha Arrocha, menino Eita, o carro-placa de São Paulo DFS 4314 Dá uma passadinha lá que o camarada quer ir embora, vai DFS 4314 Placa de São Paulo Alô, Maria Azana Fala, João da Antena Eita, o carro-placa de São Paulo Obrigado, hein, Catanha Valeu, Teixeira Hoje tem sanfoneiro com sua moleca Ó, Ezequias Amaro Lá em Jaboatão Tá retransmitindo Alô, Maíra Vilar Um abraço Ezequias Amaro, Teixeira Notícias Jaboatão dos Corarapes Tite Alves aí no Moreira Coronel do Pifo chegou Amanhã Diniz da Zipoeira lá na feira, viu, Catanha? Amanhã Tem mais um sanfoneiro chegando Você que tá vexado Chegue logo Os que tão com mais paciência vão esperando E mais tarde toca Só acaba o forró quando todo mundo tocar Mandou dizer Nossa amiga Isaías Tem um som ligado ali, é Olha Oi Isaías Fica tranquilo Tchau, Perreirão Pessoal reclamando Tem um som ligado ali do outro lado O povo quer o forró Mas tem um forró lá Fala Sinés da Magana Um abraço Boa tarde, Teixeira Tudo bom, seu Sinés da Magana Tudo bom, Teixeira E boa tarde a todos que estão presentes Olha E a todos que estão ouvindo o programa Olha aí Tu é dessa terra, Sinés Foi nascido e criado aqui nessa terra É Com muito agulho Tu conhece Tu conhece os bodim daqui, tudim Bora Liga o som, Sinés Parece que o povo quer dançar A cunha Vamos forrózinho Vamo forrózinho Balança a cidade Inês também com a gente aí Tá bonito Vamo forrózinho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Atenção, coronel. Tchau. 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 Vamos até o Alto Sertão Imitando o Negão dos Oito Machos Sinés Lato Vaqueiro vai dançar com o Fernando Agora Bora Arroca a porta do Vaqueiro Vamos até Caruaru Sinés Imitando o Inesquecível Rafael Lopes É Santa Cruz, Caruaru, Caruaru, Santa Cruz Tô te vendo Simbora Teixeira Vai seguindo o Arraia Daqui a pouco o Coronel do Pifei Mais Batista do Acordeão Nessa é o Tito Marcelino Ó a cara dele Ó a cara dele Ó a cara dele Ó, 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 ó Segura esse dedo Deixa levantar a poeira Poeira de forró Faz bem a saúde Venha aquela poeira Que as mulheres não tiram da estante Aquele quando não mata a leja Va, ó, 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 ó Vem cáiva Vem cáiva Lu%, o que as mulheres nebra Eita, Dona Socorro Galdinho, Vilma Nuno, Desessinante, Iago Silva, Alô Bola da Mactar, Bala, Carlinhos Pedro, Lá em Cachoeirinha, Carlinhos Batera, Minha filha tá tão suadinha, acenderam a luz, Funa Xambi, Baiano! Eita, Dona Socorro Galdinho, Vilma Nuno, Desessinante, Iago Silva, Alô Bola da Mactar, Eita, Dona Socorro Galdinho, Vilma Nuno, Desessinante, Iago Silva, Alô Bola da Mactar, Se inscreva no canal 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 E aí 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 Porém, nós vamos fazer só o nome, só quem já está beijando Até mexe nas cadeiras, no pacinho e no regão Levanta a bunda, no chão, na cama, em roupa, no peito Que tá criando sujeito, que já tem a carne fraca É melhor massa de fraca, que quer massa de cheio Do jeito que ela rebola, com os braços de nós também Os motores diz que é somente, o cara não quer na bola O jogador esquece a bola, o juiz esquece o direito Quando ela quer um sujeito, pelo novo ela sabe É melhor massa de fraca, que quer massa de cheio O jogador esquece o direito Essa é a bota de baboca, bota do acordeão A lotinha da galinha de poço fundo Eita mulher chora, 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 chora E embora, daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora de lutar, chora de separar, mulher chorona, chora de chorar. Eita mulher chorona, chora de amor, 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 chora A Mali diz que vai embora, daqui a pouco se arrende de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saltar Chora de braço, chora como quer, chora sem parar A mulher chorona, pega de chorar A história de amor, chora de paixão, chora de saltar Chora de braço, chora como quer, chora sem parar Faz a saideira toda, prazer mais um corroseiro aqui Ouvi da tua P.R.A. Mas desde que despediu de mim, desde que despediu de mim Já chegou a ponta das horas, desde que foi embora Já chegou a ponta das horas, desde que foi embora Já chegou a ponta das horas, desde que foi embora Mas desde que despediu de mim Já chegou a ponta das horas, desde que foi embora Me despediu de mim Já chegou contando as horas Vendeu alguém foi embora Me despediu de mim Já cego o coração Este amor é da, é da Faz meu dia, vai Daí então, onde eu lhe votar? Aquebra o pó de água Que eu morro no nosso marido Que ele vai te derrubar Aquebra o pó de água Que ele vai te derrubar Aquebra o pó de água Que ele vai Que ele vai te derrubar 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 Aquebra o pó de água Pra tu não ficar fraco Vamos prosseguindo Que ele vai te derrubar Que ele vai te derrubar Aquebra o pó de água Aquebra o pó de água Que ele vai te derrubar Eita coisa do que ele vai te derrubar Hoje aqui é para a boa E vamos gente aproveitar Não é problema O que eu se fale não é maluco Todo mundo aqui se fale com o seu rosto legal Eu só falei Que só não vai te lembrando Quando vai te lembrando Bota pra improvisar Bota pra improvisar Toda essa gente se espalhar Hoje é boa, hoje é praia suar Hoje aqui é praia boa e vamos gente aproveitar Hoje é boa, hoje é praia boa e vamos gente aproveitar Não é plenco desse pole, não é male Todo mundo aqui se vale com o seu asprengar O seu pandeiro que só não é mais plenco Quando vai prolembrando, volta pra improvisar Alô, Silvão do Lira, no rosa, no algodão Eu te amei, fora do sertão, na dança pelo São João Vai a com mais firme, é um galope, é pira de granadeira E a moça do enterrei, vira com o gozão no dia Eu te amei, eu vou embora pro sertão Pra dança pelo São João Vai a com mais firme, é um galope, é pira de granadeira E a moça do enterrei, vira com o dos errosinho Da menina, da brancada, de anel Amor e cabelo, sempre na mesa Da moreninha, pra cantar com alegria Quando for no entio, tem puxada com o seu bim Esse amor, fora do sertão, pra dança pelo São João Vai a com mais firme, é um galope, é pira de granadeira E a moça do enterrei, vira com o dos errosinho Eu te amei, fora do sertão, pra dança pelo São João Vai a com mais firme, é um galope, é pira de granadeira E a moça do enterrei, vira com o dos errosinho Da menina, da brancada, de anel Amor e cabelo, sempre na mesa Da moreninha, pra cantar com alegria Quando for no entio, tem puxada com o seu bim Segura o batista do acadeiro A gente era feliz e não sabia Quando o pagador me guia, para animar o forró Ele puxava o forro com alegria Quando a gente percebia, já vinha raiando o forro Eu me puxava o forro com alegria Quando a gente percebia, já vinha raiando o forro A gente era feliz e não sabia Quando o pagador me guia, para animar o forró Ele puxava o forro com alegria Quando a gente percebia, já vinha raiando o forro Eu me puxava o forro com alegria Quando a gente percebia, já vinha raiando o forro O choca do que chega pra tocar Ele tem que tomar um entorzinho Só um dedinho, só um bolinho Para ele caprichar no miudinho Só um dedinho, só um bolinho Para ele caprichar no miudinho É essa banda de areia no espreito do batador E eu menino enxanto o braço do meu amor É essa banda de areia no espreito do batador E eu menino enxanto o braço do meu amor Segura na pés Eita! Guerra rachou! Quando o meio de junho chegar Eu vou me desparar pra maquiar Quando o meio de junho chegar Eu vou me desparar Eu vou brincadear, porque eu vou passear Eu vou me desparar, porque eu já sou João Já se vou me desparar Quem me desparar, você não pode me desparar E tem o João Batista pra tocar pra nós cantar E tem gente de papo, de canjibata E tem esse povão pra dançar pra nós cantar E tem gente de papo, de cantar E tem um saponeiro pra tocar pra nós cantar E tem gente de papo, de canjibata E tem gente de papo, de canjibata Eu vou brincar de arma, eu vou com a aviá Eu vou pegar o seu irmão, eu vou falar Menino, você, eu vou ficar pra E tem um lugar pra dançar, valeu, canta E tem jimmy papu, pra jitaca E tem esse porrão pra dançar, valeu, canta E tem jimmy papu, pra jitaca E tem um jogo aqui, te atraca, valeu, canta E tem um jogo aqui, te atraca, valeu, canta Segura por E a poder, a queira, a queira Azabu e azapu, azabu e azapu E a poder, a queira, a queira Ouro, ajabor e ajabor, ajabor e ajabor E essa porta todo chora Viri, 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 é um fracote do acróm Viri, 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 é um barote do acróm Viri, 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 é um barote do acróm Viri, 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 é tão loucoso o barote do acróm Que hoje o senhor vale a dobra, o cabarelo da sua blanda Pega a seu fudo, saiba do outro Brasil, em uma dimensão também, casamento Você gosta de mim, eu devia, e também de você, eu devia Eu queria ser pai, eu devia, pra me casar com você Você gosta de mim, eu devia, e também de você, eu devia Eu queria ser pai, eu devia, pra me casar com você Eu queria ser pai, eu devia, e também de você, eu devia Eu queria ser pai, eu devia, e também de você, eu devia Eu queria ser pai, eu devia, e também de você, eu devia Eu queria ser pai, eu devia, e também de você, eu devia Mulher sem querer brasa, mas carinha da bolinha Mulher sem querer brasa, mas carinha da bolinha Mulher sem querer brasa, mas carinha da bolinha Segura pra bicho da cordão Mulher sem querer brasa, mas carinha da bolinha Segura a barreta, Rivaldo do Carrabeixo Eu construí uma casa para a torna Mas hoje vejo o tempo, balas só são lindas Eu construí uma casa para a torna Mas hoje vejo o tempo, balas só são lindas Não existe mais amor, tudo pra me acabar Mas é que ainda existe uma água no meu coração Não existe mais amor, tudo pra me acabar Mas é que ainda existe uma água no meu coração Não sei o que o tempo passa, é tão difícil entender Mulher sem querer brasa, mas carinha da bolinha Não sabe dizer suas palavras, mas carinha da bolinha A grande dor, mas não valeu Só pra chorar, vou ser uma pata Chorou Segura, veneno Segura, veneno Mas é porque você sumiu Se compara de amor Vivo pelo mundo agora, sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo, penso pra você ali É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça Felicidade É o amor É a paixão E é a saudade Tempo que passa Vida sem graça Felicidade É o ser da picha de l'an É o ser da picha de l'an Eu vou nos sapos 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 Não sei como eu sei dormir Simpo ou matante de amour Vivo pelo mundo agora, sem saber aonde ir Todo mundo que eu vejo, penso como se abre O amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, é necessidade É o amor, é a paixão e é a saudade Tempo que passa, vida sem graça, é necessidade Simbora, que chegou a cadeira, é o chato simbora Alô, como Angelina e Joelma Giovanni do Acordo, ó, tá mandando um alô Angelina e Joelma Parê dessa coisa nova Ela é muito linda, não é louca Mas é boa de noite Chega pra Cianesa E deixou a pessoa presa e a gente fica pedindo Um doidinho pra se arrumar Parê dessa coisa boa Ela é muito linda, não é louca Mas é boa de noite Chega pra Cianesa E deixou a pessoa presa e a gente fica pedindo Um doidinho pra se arrumar Oi, 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 minha gata parma Acho que tá gostoso Oi, 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 minha gata parma Viva, tá bem gozo Oi, 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 minha gata parma Viva, tá bem gozo Oi, 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 minha gata parma Viva, tá bem gozo Eita, salva-te a todos os amigos da máquina e região Que tá fazendo parte da minha vida E ainda lá em casa quando vem cá E toda a história na minha cama Me abraça, me beija aí Vem sobre o paz do meu café Também já vai ser parte da sua vida E entreguei a chave do meu coração Também contando um beijo com tanto carinho Movimento agora quanto um passarinho Comendo uma palma na sua mala Também contando um beijo com tanto carinho Movimento agora quanto um passarinho Comendo uma palma na sua mala O que chegou? O que chegou? O que chegou? O que chegou? Acobrou a minha mesa E acendeu o meu vigor O que chegou? O que chegou? Comendo um beijo com tanto carinho E a vontade de comer Comendo um beijo com tanto carinho Amanhã em torce o fundo Batista do acordeão Com a racitania Segura o Zé Pronto Cadê Gedeão? Gedeão tá aí Gedeão, vem! 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 Resolvida é nação E ninguém nota de Japão E não pensa que não sabe o mal Então deixa que coisa lá melhor O tempo anda bem pra minha boca Pra passar com meu beijinho numa sala de rio O tempo anda bem pra minha boca Pra passar com meu beijinho numa sala de rio Segura aqui O chão do coice pra encerrar Obrigado coronel do pife Obrigado aí meu capítulo E do fechão Pra todos vocês E do fechão Vamos chão Essa bizarra da fecheira Vai ser amanhã Lá no capcina exagerar o coiceu Segura o reino Segura o reino Ô seu bio Pode eu deixar ele Vem cá Toca a sua Pra eu trazer o encerramento Com o João do Acordeão E a tropa toda Vai ser de lascar o cano daqui a pouco João do Acordeão tá pronto ali É com o meu nome É com o meu nome é o nome do Forró É o Chique Chique É o Chique Chique Rapaz Daqui a pouco vem Daqui a pouco vem Daqui a pouco vem E aí na gente não veio Ô vai aí safado Obrigado 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 aí Obrigado aí Rosal Tu ainda vai Duda Pronto Duda ainda vai Biu de pão de açúcar Pegou a sanfona ali Ô Ivanadim Ivanadim tá com a esposa hoje Ele não quer nem dançar Quanto mais toca Carreio negócio desse Tudo bom seu bio? Eu quero dar uma boa noite Aqui pra essa turma toda Eu ando meio sumido Tô ficando meio enfadado Mas de vez em quando me dá saudade De vir onde vocês estão Quantos anos? Quantos anos? E de Teixeira Oitenta e quanto? Oitenta e um Sexta-feira passada Foi não Foi Parabéns Só oitenta e um só Parabéns Só oitenta e um E o pai é quem mais conhece Ninguém sabe Olha aí Daqui a pouco tem João da Aquarela Eu vou sentar E vou tocar um baiãozinho pra vocês Pronto Arrasta pezinho Pra dar vaga o menino ali Com todo prazer Já tô com a temporada Que não vem aqui Porque o coitinho velho Tá ficando sério Vergo enfadado Fica tranquilo Daqui a pouco O espinhaço do véi João canta Ô Dito Marcelino Cadê Gedeão? Vamos embora Bora Bora seu Bil Daqui a pouco tem João João do Acordeão Vamos sim Gêmeo Bil Acuim Bil Tá bom Tá bom Tá bom Volando aqui Acuim Bora Bora Brio Rapudei Agora Tô 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 Ô Dito, vem cá, filho de Deus 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 Eita, Liria Marcelinas, boa aventura aí, segura Oi, 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 oi Fernanda Vaqueira, Tom Vaqueiro, segura Ô, oi, 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 oi Marcinza Bombeiro Seu Jacim no triângulo 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 Boa noite Teixeira Boa noite a todo público aqui presente Com muita alegria estamos aqui Para terminar esse início de forró que começou Vamos embora O que falta eu sinto de um bem O que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida tão só Eu só quero um amor Que acabe meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem E falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida tão só Eu só quero um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Só dou um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Tá pra ver de longe E tem vacanhar A boeira só E o cibota e o chão E o cibota está lá A mulher pra todo lado E bota de chapéu Tem louro, tem morena E controle por rimel Logo eu tô chamando Pra correr o gado O barqueiro bebendo O cavalo é lá Da mulherada grita Da arte bancada Da bando uísse Cerveja gelada E o barqueiro E o barqueiro não pode ter um É o chão E o barqueiro A brisa o seu cavalo alazão Chega lá na faixa Derruba o bolo do chão Assim é o barqueiro Assim é meu galhão Quando o claro Ele só vem nos contando Por detrás da montanha Lá da ser A babose Chega lá na terra Deu citar Por nunca me dar Bota a serra no nome Do cavalo E depois de tomar O meu café Com amor e carinho E o café Você que é o pinhado E da de galho Sou baqueiro E o apaixonado Eu com a ropa Que dá de mulher Sou baqueiro E o apaixonado Eu com a ropa Que dá de mulher O que vejo de velho no sertão É o gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o que me dar de mulher E o que me dá para a serra no nome Eu com a ropa Que dá de mulher Sou baqueiro E o que me dá para a serra no nome O que me dá para a serra no nome Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Tenta de um par de cheiro, nega, pra deitar em você Pede teu vestido novo, nega, vem na hora de dormir Pede teu vestido logo, nega, se tira me dá pra ser Quando chegar no riacho, vai metendo a mão por baixo A minha caminhada, pra deitar só E te dá um belo só, te dou um cheiro, me dá pra ir pra ir pra só Já se foi a lua cheia, já é noite, noite e meia Pega logo, até mais cedo Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Tenta de um par de cheiro, pra deitar em você Pede teu vestido novo, nega, vem na hora de dormir Pede teu vestido logo, nega, se tira me dá pra ser Quando chegar no riacho, vai metendo a mão por baixo A minha caminhada, pra deitar só E te dá um belo só, te dou um cheiro, me dá pra ir pra ir pra ir pra ir Já se foi a lua cheia, já é noite, noite e meia Até logo, até mais cedo Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu me ademir Cê mora, tá aqui pertinho, singale, tá aqui pertinho Cê mora, tá aqui pertinho, amiga, todo dia eu te amo O lugar de humildade Em dó de mim Tudo posso fazer Eu com saudade de tudo Meu desejo Eu com saudade de tudo Beijo de fé O teu olhar carinhou Teu abraço gostou Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso Tudo posso fazer Teu cheiro me dá pra ver Podem tudo com você Tô no braço da paz Pensamento de ar E vai custar Meu bem querido Quando a paz É tão difícil Em dó de mim Tudo posso fazer Oi e essa vai Vai badir e devia Vai caçoeira duca Calma de caçoeira Calma de caçoeira Calma que não vai sai Em dólar Alguém me disse que você falou Que se deu mal e nunca pensou E fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais, você não ligou Me frustrou e mandou sorrir Tocou o cérebro, duvidoso Coração temoso, só dá de sair Tentei demais, você não ligou Me frustrou e mandou sorrir Tocou o cérebro, duvidoso Coração temoso, só dá de sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje, chora Pra mim passa o tempo Seu começo foi agora Quem chorava hoje, ri Quem sorria hoje, chora Pra mim passa o tempo Seu começo foi agora Me falou Onde vai Esqueci o especial Nego não batendo e vai Chama só, caça a porta Diz pra mim qual a razão Por que não quer mais entender Se te fez meu coração Apaixonar-se por você Não é justo nada mais Quero ouvir a tua voz Eu te junto, amiga mãe Se disser que não pensa em dó Alô, 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 fala comigo Alô, alô, diz alô coração Alô, 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 diz alô coração E falou Onde vai O princípio especial Onde vai Onde vai Onde vai Onde vai Onde vai Onde vai Chama só, caça a porta Alô, 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 alô Diz pra mim qual a razão Por que não quer mais entender Se te fez meu coração Apaixonar-se por você Não é justo nada mais Quero ouvir a tua voz Eu te juro, não liga mais Se disser que não pensa em dar Alô, 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 fala comigo Alô, alô, diz alô, coração Oi! Só lembrando que de hoje a hoje estarei na Depois da Barra de São Miguel, lá nas Cachoeiras Junto com o Josvaldo Acuadion Ontem nós toquemos em Caruaru E hoje estamos apresentando aqui, graças a Deus estamos lá na caminhada E um forte abraço a todos Aquele que pede abraço, que eu não lembro O nome de todos para falar agora Dia 30 de setembro estaremos lá em Maranguape 2, no Recife E agora vamos tocar uma rachapé Para encerrar a nossa patufação aqui Vamos embora? No braço de uma morena é mais um bom belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampinha, uma feira, um vagarro, um sancarado Um vestido avançado, debaixo de um vagão Um colo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um cantor da cama, um raio, um abel, um balão Um cheiro de amor, de perfume pelo ar Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela fera Do lado do meu vela forte caçador E tentação, minha morena me beijando feito a velha A sua balandinha pela verdinha da teia Vou tocar fora, meu cenário de amor Uma esteira, o meu sapato, o meu sapato, o meu sapato E tentação, minha morena me beijando feito a velha A sua balandinha pela verdinha da teia É o meu sapato, meu cenário de amor Eu quero me trepar no velho Eu quero me trepar pra fazer a cor Depois eu quero que vá o corpo Quebra o corpo, fazer o que eu quero ver Depois eu quero que vá o corpo Quebra o corpo, a cabeça do que eu quero ver Tem gente dizendo que eu sou louco Que o rio só fala e tira o corpo Realmente eu quero tirar o corpo Fazer o corpo, a cabeça do que eu quero ver Mas realmente eu quero que vá o corpo Fazer o que eu quero ver Fazer o que eu quero ver Quebra o corpo, a cabeça do que eu quero ver Esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo cegão, barriga com mais de mil O melhor é tirar de granadeiro, almoçada no terreiro, tira fogo sem fuzir Esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo cegão, barriga com mais de mil O melhor é tirar de granadeiro, almoçada no terreiro, tira fogo sem fuzir A menina tá brincando até o copo e café, sempre na mesa A moreninha pra você vir com alegria, quando for no outro dia Eita, você vai pra moreninha! Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha, vai de uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois aqui fica melhor, tomar uma de outra e cair dentro do sol Eita, você vai pra mais de uma fogueirinha, vai de uma fogueirinha no terreiro, tira fogo sem fuzir A menina tá brincando até o copo e café, sempre na fogueirinha no terreiro, tira fogo sem fuzir Aproveita que tá se acabando, aproveita aí, obrigado Isaías Vai mais, obrigado cês aí, associação da Magana, apodegana, daqui a pouco tem Leidinha Santos Tem Mandacaru Capibarimbe, vai ter um repórter de som agora com vocês aí, viu? Obrigado pessoal! Opa! Quero agradecer pela presença do prefeito que se encontra aqui no meio do povo Que Deus abençoe cada um, por isso muito obrigado pela apresentação Pode ir embora aí, Teixeira! Faz a saideira, João! Tchau! Valeu!